E aí, pessoal? Aqui é a Carol do Elefanto Itarário. Sou eu, sim. Queria dizer primeiro que minhas leituras estão de mal a pior, continuam de mal a pior, mas, em compensação, estou produzindo outros conteúdos no meu Instagram pessoal e com a minha sócia, Dani Cruz. E aí, em outubro, a gente está lançando um podcast sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos processos de produção, de criação. Caso você tenha alguma dúvida, saiba, sei lá, no Instagram, ou no meu, ou na Carol, que é minha produtora, ou no de Dani, e mandar um inbox com o áudio, com a sua pergunta, que aí você pode participar com a gente. Caso você não queira mandar áudio, também tem a opção de mandar por texto, sempre lá no Zoom. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então, aguardo vocês e até mais. Fala, galerinha, pra quem não me conhece ainda, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o sistema educacional brasileiro e educação. Não especificamente sobre esses temas, né, discorrer sobre esses temas, mas esses temas estão presentes aqui nesse livro, que é Conselho de Classe de Jobilac, que, na verdade, é uma peça, né, escrita pelo autor. E eu li esse livro agora recentemente, durante a Maratona Literária em Dobro, foi um dos livros que eu me propus a ler. E aqui a gente vai ter, basicamente, uma reunião de professores, só com professoras, na verdade, que são interpretadas todas por homens. É uma curiosidade que tem, né, da interpretação dessa peça. Daí a diretora antiga da escola vai embora com alguns problemas, doença, uma coisa assim, e chega um novo professor, muito jovem, no meio dessa reunião ali, de surpresa. E isso vai gerar alguns conflitos entre as professoras ali, vai trazer algumas verdades à tona e algumas discussões sobre a estrutura da escola e a educação na própria sociedade brasileira e ali na comunidade na qual a escola está inserida. Essa aqui é uma peça que eu acho que, assim, esse texto que está aqui representado, se fosse retratado, sei lá, 50 anos atrás, teria o mesmo impacto de ser apresentado hoje e de ser apresentado, talvez, 50 anos lá na frente. Porque são críticas que não têm mudado ao longo do tempo na história da educação brasileira. E com o apoio nocivo de uma professora, pronto! Na armada zona! Eles não querem ser tratados como gado, mas forçaram a entrada como uma manada. Gente, essa mulher estava querendo ver o circo pegar fogo. Existe aqui um caos, né, na escola, uma coisa que aconteceu, que faz com que os alunos se revoltem com esse sistema e eles estão cansados de viver nesse ambiente cheio de grades. Com o padrão, né, da educação que eles têm e com um sistema que não deixa eles se expressarem. E muitas vezes eles nem sabem como, mas não têm esse incentivo também. Ou um sistema que engessa o comportamento deles, dos alunos, faz com que todos tenham que seguir o mesmo padrão, a mesma fileirinha, todos iguais, uma atrás do outro, sempre, sempre. Isso faz com que eles tenham revoltado ali. Uma das personagens é a professora de artes, que apoia bastante os alunos, né, tá sempre engajada nas causas sociais e tudo mais, e luta pra fazer o seu melhor, sempre apoiando os alunos e procurando dar o máximo, apesar de não ter um lugar fixo pra ensinar na escola. Ela briga, né, briga assim, disputa o espaço com a professora de educação física, que, na verdade, é a professora mais famosa da escola, e é quem meio... é a manda-chuva ali, enquanto a diretora antiga não tá presente, e ela é famosinha porque ganhou alguns prêmios, como time de handebol, alguns campeonatos e tudo mais, então ela ficou nesse impasse, numa briga de gato e rato durante a peça inteira. Já o diretor substituto, ele tem 27 anos, chegou ali na área, e se vê num impasse, querendo mostrar serviço, mas ao mesmo tempo não sabe como atuar, onde atuar, não sabe como a escola funciona ali naquele meio daquela comunidade, como é que as professoras trabalham. Ele não tem ideia, assim, nenhuma de como funcionam as coisas na vida real, porque passou a vida inteira, a vida inteira assim. Desde que se formou, tipo assim, o único canto que ele trabalhou foi na secretaria de educação, dentro de um escritório com ar-condicionado, nunca foi nas ruas, nunca tinha pisado numa escola pública. Mas é claro que, né, mesmo com a situação toda, com a situação difícil e delicada que tá acontecendo ali, ele quer ter a sua voz. Além dessas duas professoras e desse diretor novo, a gente vai ter aqui também a personagem de Paloma, que, na verdade, é a tia Paloma, que ela gosta de ser chamada, né, professora de português e literatura. Ela tem uns 60 anos, mais ou menos, mais ágil, como se tivesse 20, como se fosse uma super jovenzinha. Ela é toda bobinha, meio avoada, assim, inclusive ela nem ensina mais ela na escola, ela tá ali só marcando presença e batendo o ponto. Só que ela trabalha na biblioteca da escola, porque ela não aceitou sair dali do ambiente que ela passou quase a vida toda dela de trabalho, então pra não perder o cargo, né, pra não sair dali da escola daquele ambiente, resolveu ficar na biblioteca quietinha. Mas, apesar disso, quem tem destaque mesmo são os professores de artes e é de educação física. E isso é uma coisa muito legal aqui desse livro, porque na minha escola era assim, pelo menos... Ixi, na minha escola eu prato? Dei uma porrada no microfone. Na minha escola era assim, pelo menos, acredito que na sua também, que tá assistindo esse vídeo, né, as disciplinas de educação física e artes nunca foram disciplinas de frente, vamos dizer assim, disciplinas muito importantes, ou que as pessoas sempre dessem muito valor. Eram disciplinas mais escanteadas, aquela disciplina que, ah, faz qualquer coisa que passa, não tem prova, não tem avaliação rigorosa. São as que são menos importantes, as que não reprovam. E aqui, justamente, são as duas professoras dessas disciplinas que conduzem a peça, bem dizendo, as costas o tempo todinho. Uma mais conservadora, mais rígida, mais durona, que é a professora de educação física, e outra mais liberal, mais good vibes, apoia os alunos e tudo mais, que é a professora de artes. Sempre com essa ideia de dar voz aos estudantes e de empoderamento estudantil, que eles podem fazer tudo... Agora, tudo, né, tudo tem um limite também. A editora Cobogó mandou esse livro aqui pra gente faz algum tempo já, aqui pro canal, e tava aqui na estante parada, eu peguei agora pra ler, e achei um texto muito interessante. Ele é crítico, ao mesmo tempo que é divertido. Ele trata de temas polêmicos, de temas até sensíveis, de um jeito sensível, né, que a gente sabe que é o ensino público brasileiro, mas de uma maneira que deixa a leitura leve. Às vezes nem deixa tanto assim, né, porque tem uns pega-paca-paca e grande, umas brigas feias entre os professores. Aí, além desse sucateamento do ensino público, fala sobre a segurança nas escolas, greve de professores, o descaso de muitos profissionais de educação pública, entre outros assuntos. E olha que isso aqui é bem curtinho, acho que eu li em umas duas horas, mais ou menos. Se você ainda não conhece, essa aqui é uma oportunidade de você conhecer esse livro. Olha aqui no box de descrição, tem um link da Amazon por onde você pode comprar várias coisas, muitas coisas, livros e o que mais você quiser, que vai ajudar bastante o canal comprando por esse link. Não esquece de curtir, deixa aqui seu comentário dizendo se você já leu essa peça, se você conhece. E deixa nos comentários também se você tem costume de ler peças de teatro. Eu, basicamente, não tenho. E eu acho que essa aqui foi a segunda peça que eu li, além de outra que eu li da mesma editora. E é isso aí, espero que tenham gostado. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!